Desafogar o trânsito, melhorar o transporte público nas cidades e garantir mais qualidade de vida para o brasileiro. As obras de mobilidade urbana espalhadas por todo o país recebem investimentos de 143 bilhões de reais. Parte desse recurso foi anunciado no ano passado, 50 bilhões de reais do Pacto da Mobilidade Urbana. Um balanço dos investimentos no setor foi apresentado hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante o encontro foi apresentado um balanço das obras de mobilidade urbana em todo o país a partir do investimento extra de 50 bilhões de reais anunciado no ano passado. Temos disponibilizado pelo governo federal 143 bilhões de reais para estados e municípios desenvolverem obras de mobilidade urbana. Antes do pacto nós tínhamos 93 bilhões, hoje nós temos 62% dessas obras já concluídas ou em execução. O Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana está estruturado em três eixos, transparência da gestão do transporte público, qualidade dos serviços e tarifas mais baixas. O governo federal adotou já diversas decisões e ações que possibilitaram a manutenção e redução das tarifas do transporte público e destaco dentre elas uma desoneração que impacta numa redução de 7,23% da tarifa de ônibus e 13,75% na tarifa de metrô e trem. São 3.859 quilômetros de vias em todo o Brasil que vão receber investimentos em transporte público sobre trilhos, pneus e acessos fluviais. Nessa primeira parte do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana foram contemplados projetos em oito regiões metropolitanas, além de dez capitais e cidades com população acima de 700 mil habitantes. Mais de 60% das obras já estão concluídas ou em fase de execução. São 15 empreendimentos na região norte, mais de 100 na região nordeste, quase 120 no sudeste, 53 obras na região sul e 15 na região centro-oeste. Um total de 303 empreendimentos. Na segunda etapa do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana serão avaliados projetos de cidades entre 400 e 700 mil habitantes e em todas as outras 17 capitais. Quatro critérios são levados em conta para os investimentos. Projetos que envolvam transporte público coletivo urbano, que tenham alta ou média capacidade, que possam atender a população de maneira imediata e ampla e que consigam interligar diferentes meios de locomoção, sistema chamado intermodal, que garante o bilhete único. Para dar racionalidade ao processo em relação àquela pessoa que vive na cidade, ela tem de saber que ela vai pegar um ônibus ou um metrô ou uma barca num determinado ponto e vai passar por todo o espaço territorial urbano transitando com um único bilhete. É assim que ocorre em todos os mais modernos e eficientes sistemas de transporte.